Olá pessoal, aqui é o Márcio Viana e vou estar apresentando mais um tutorial para vocês Dessa vez é o Gamebuster 3.5 Beta Vou estar disponibilizando o download grátis, totalmente grátis para vocês E é uma ferramenta ótima para optimizar o desempenho, diminuir os lags e aumentando o desempenho no seu computador Na hora que você estiver fazendo o seu gameplay Bom, essa daqui é a interface, já está com alguns jogos reconhecidos Assim que vocês abrirem ele, ele vai reconhecer alguns jogos Porém, muitos jogos não vão aparecer A gente vem aqui em adicionar mais E seleciona a pasta do jogo e também o seu executável Vamos aqui, vamos colocar no BF Não, deixa eu ver um que tenha menos aqui Burnout Paradise Vamos selecionar aqui o ícone E ele vai vir para cá Está aqui, Burnout E sempre que a gente quiser executar ele aqui por dentro, ele vai executar também Então a gente já sabe que para adicionar outros jogos que não vão aparecer, é só vir aqui Bom, agora a gente vai configurar Vamos configurar aqui E vai aparecer essa primeira abinha aqui para vocês Aqui são todos os processos A gente vai ver tudo o que a gente pode fechar, que não vai interferir no seu gameplay Leiam com atenção, porque se vocês marcarem ele vai fechar e pode prejudicar o funcionamento do seu computador Levando a telas azuis ou travar o jogo ou outro tipo de coisa Então é tipo, olha, tem um Skype que está desmarcado, eu posso marcar Origin, que eu posso marcar, se não for um jogo Origin, precisa da Origin Eu posso marcar para fechar E outros processos também, basta vocês lerem e identificarem Se o processo puder ser fechado, basta marcar que ele vai ser fechado pelo programa automaticamente Aqui, serviços desnecessários Vocês vão ver que tem muita coisa, ele já identifica sozinho, não precisa identificar para ele Porém, se tiver algum desmarcado que vocês tenham certeza que pode ser fechado, basta marcar também Bom, aqui, serviços que não são do Windows, que ele não reconhece como fosse do Windows Mas, se você não tiver certeza, também não marque, porque pode prejudiciar o funcionamento Outros, que são, limpar a memória, iniciar o jogo na área de trabalho do jogo Ou seja, ele vai iniciar direto pelo jogo, não vai abrir em tela Limpar a área de transferência, ativar as soluções de energia do jogo Fechar o Explorer, que é muito importante, isso daqui deixa muito leve Lembrando que, se você tiver com alguma pasta aberta que você não lembre o local Não marque, porque ele vai fechar e depois vai ficar difícil para você procurar de novo Desativar as atualizações automáticas Pode marcar também E a gente vai vir aqui em Aplicar Prontinho, botamos para a tela inicial A gente vai vir nessa ferramenta Clicar nela Tem aqui, selecionar idioma Ajudar a traduzir o programa Verificar atualizações Suporte técnico Vamos em configurações Temos aí a aba geral Minimizar para bandeja do sistema depois de fechado Minimizar automaticamente para bandeja do sistema Depois de alternar para o game mod Ou seja, quando você clicar em Bust e executar Ele vai demorar o tempo que você quiser aqui para ele minimizar sozinho Você pode colocar 4 segundos, 5, da sua escolha aqui Executar na inicialização do Windows Para ele iniciar junto com o sistema Vai da escolha de vocês Restaurar para o modo normal quando o jogo terminar É maneiro porque ele vai abrir todos os processos que ele fechou Alternar para o game mod Como o jogo Steam foi iniciado Isso também é interessante Porque você não vai precisar inicializar o jogo por dentro dele Pode iniciar da Steam Ele vai aplicar tudinho Avançado Aqui eu não aconselho vocês a mexerem Porque é muito complexo Alternar para o game mod Está aqui o Hot Case Os atalhos Ctrl Alt B Voltar para o modo normal Ctrl Alt R Sair da área de trabalho do jogo Alt F12 Aí vocês podem mudar também se vocês quiserem Em defesa do usuário Tem aqui transparência Se você quiser deixar o programa transparente Eu deixo normal E Proxy Não precisa mexer Aplicar E OK Bom Aqui em diagnóstico Eu aconselho vocês a fazerem Que ele vai analisar o seu computador E vai analisar aqueles processos E ferramentas que podem ser encerradas Sem danificar o funcionamento do computador Analisem Para ele poder verificar todas essas informações Em ferramentas Nós temos aqui Ajust Aí vai vir algumas opções É porque eu já executei E aqui está falando Seu PC Já está com performance máximo E aqui embaixo vem Optimizado com êxito Reinicie o sistema Para as alterações terem efeitos Ou seja Ele vai mexer um pouquinho Na inicialização de alguns programas E basta você Marcar ou desmarcar O que você quiser E clicar aqui embaixo Vai estar em vermelhinho Optimizar Bom Vamos aqui Na aba Opa Tem mais uma ferramenta Aliás Tem duas ferramentas Desfragmentar O que que é isso? Se você vai escolher qualquer jogo aqui Basta você Clicar no jogo E clicar em desfragmentar Que ele vai desfragmentar A pasta do jogo O que que isso interfere? Se a pasta estiver desfragmentada Às vezes um atalho Pode funcionar mais rápido Inicializando o jogo mais rápido Ou até mesmo Melhorando no funcionamento Também Do game Quando o game pode acessar Um arquivo Para o multiplayer Ou Outro tipo de arquivo Que possa estar nessa mesma pasta Então é interessante fazer isso Com todos os jogos Basta você selecionar E clicar em desfragmentar Bom Temos outra ferramenta aqui Ferramenta Drives Onde ele pesquisa aí O que pode ser atualizado No seu computador Se tiver alguma coisa Ele vai aparecer Aqui embaixo Você marcar E clicar aqui embaixo Acho que vai estar de vermelhinho Em baixar Bom As ferramentas acabaram Vamos à aba FPS Essa aba é muito interessante Porque ele também grava Seus gameplays Você pode vir aqui No botãozinho off Para desligar Ou no botãozinho on Aí ele vai aparecer Os FPS No seu jogo Bom Tá aqui FPS O atalho Os hotkeys Para o benchmark Se você quiser E aqui Para você selecionar Onde vai ficar Os FPS Basta você selecionar Direita no topo Esquerda no topo Direita embaixo E esquerda embaixo Bom Aqui na aba vídeo Temos aqui Para a gente escolher O botão Que a gente quer Resolução Video Resolution Ele vai gravar Em 100% Da resolução Que o seu jogo Tá Ou em 75 Ou em 50 Ou em 25 Se você deixar em 100 Ele vai gravar Exatamente na resolução Que o seu jogo Está Aqui A qualidade Temos aí Loas É o mais baixo Long Que é o baixo Middle Médio Right Que é alto E Rise Que é muito alto Eu deixo no high Depende do desempenho Do computador de vocês E ele tem Dois defeitos O primeiro defeito É que Ele só grava O seu microfone Temos aí Os microfones Ele só grava O seu microfone E ele não captura O som do jogo Por que? Eu não sei É do programa mesmo É um erro do programa Ele não tem essa funcionalidade De gravar o som do jogo Então se você quiser gravar com ele Você vai ter Que está Capturando o áudio do jogo Com outro programa Beleza? Aqui abre o screenshot Para você escolher também A teca E selecionar Bitman JPEG Ou PNG Lembrando que Bitman é o maior qualidade PNG média JPEG baixa Quanto maior qualidade Maior tamanho Quanto menor qualidade Tamanho tamanho Também Bom Eu estou aqui Com o jogo Estou aqui com o PES Para mostrar Os FPS aparecendo Vocês podem ver Que ele está aparecendo Aqui Se eu vier e mudar Olha Vou mudar para cá E aplicar Para ele mudar Ele já mudou Para a esquerda Aqui E vai ficar Do gosto Que vocês fizerem Quando vocês estiverem Gravando Vai aparecer Isso daqui FPS Marcamos FPS E escrito ali Record Ou seja Ele não vai mudar De cor Porém Vai estar escrito Que ele está gravando E o segundo defeito Que para mim É muito prejudicial É que ele grava Em MKV Para quem não conhece É o Matroska Nem o Sony Vegas Nem o Adobe Premiere Reconhecem o mesmo Ou seja Vocês tem que usar Algum programa No meu caso Eu estou usando Esse daqui Format Factory Para mudar para AVI Ou MP4 Para que o Vegas Ou o Premiere Reconheçam o arquivo Lembrando que Ele só grava O seu microfone Se você quiser gravar O áudio do jogo Tem que gravar Com outro programa A Tube Catcher Ou similar E depois Converter Para MP4 Ou AVI Para que os programas De renderização Reconheçam O seu vídeo Bom Selecionando o jogo Essas funcionalidades Só funcionam Se você abrir o jogo Daqui de dentro Beleza Basta selecionar Aqui E Clicar Em Bust E executar Ele vai abrir o jogo E vai dar o Bust No seu sistema Melhorando Optimizando Todas aquelas funcionalidades Se você quiser Usar Essa funcionalidade Basta você Vim aqui Tem Alterar Para Game Bust E alterar Para Bust Você vem Alterar Para Bust E clica em Bust Para otimizar O desempenho Do seu sistema Sem abrir Nenhum jogo Se você quiser Vim para cá Alterar Para Game Bust E clicar aqui Ele vai abrir O jogo Junto E vai Executar A otimização Do sistema Bom pessoal Espero que vocês Tenham curtido Mais esse tutorial Espero que vocês Tenham curtindo O canal Também Se o vídeo Foi útil Foi interessante Para vocês Cliquem aí No like Adicionam os favoritos Compartilhem No twitter Facebook Mostrem para os seus amigos E ajudem a compartilhar O nosso trabalho Bom Fiquem de olho No canal Fiquem atentos Para os próximos Tutoriais Que vão ver Ferramentos interessantes Para a otimização Do sistema E é isso aí Valeu E fui Fiquem de olho Em